Uma mulher pediu socorro pelas redes sociais para se libertar. Ela era mantida presa dentro de casa pelo namorado. Para saber mais informações desse caso, agora eu vou conversar com o delegado Tibério Martins. Delegado, muito boa noite. Obrigada por atender aqui esse nosso chamado, para a gente entender um pouquinho melhor como que aconteceu. A gente, inclusive, tem umas imagens dessa troca de mensagens. Ela mandou mensagem para uma pessoa pedindo socorro, foi isso? Exatamente. Ela entrou na rede social, né? Ela entrou na internet e conseguiu o número do WhatsApp da delegacia de polícia. E assim que o rapaz se distraiu e deixou ela sozinha, ela entrou em contato pedindo socorro. E aí, essa mensagem que ela manda, em alguns trechos, inclusive, a pessoa parece não acreditar muito. Falar, entra em contato com o 190, eu não consigo entender, eu não consigo te ajudar. Como que ela, de fato, conseguiu convencer essa pessoa de que ela precisava de ajuda? E onde ela estava? Exatamente. Inicialmente, ela começou falando muito, né? Dizendo muita coisa, falando um pouco confusa, né? E aí, a servidora da delegacia que atendeu o telefone, as mensagens, ela, inicialmente, achou que fosse uma briga de namorado, uma coisa que não fosse tão séria. Porque isso acontece frequentemente na delegacia. Mas assim que ela percebeu que realmente era uma situação de risco, ela me contactou, a gente contactou os agentes, e uma diligência foi até o local, a viatura foi até lá. E quando a gente chegou lá, a gente constatou que realmente ela estava sendo mantida lá em cárcere. E ameaçada, né? Para não deixar esse rapaz, para não sair de casa e deixar o rapaz. Agora, o que chama a atenção também, delegado, é que em alguns trechos da mensagem, eu percebi que ela disse que a família dele estava lá e fazia com que ela também ficasse lá presa. A família sabia dessa condição que ela era mantida dentro de casa? Olha, a família alega que ela estava por vontade própria, né? Mas assim que ela manifestou a vontade de ir embora, todo mundo tem que permitir, né? Ninguém pode manter uma pessoa no local onde ela não queira ficar. E ela estava com esse rapaz há cerca de um mês. E eles mantiveram, eles se conheceram, começaram o relacionamento, os dois são jovens, né? E foram morar juntos e ela decidiu deixar, não deu certo. E o rapaz não aceitou e começou a manter ela presa. Ele nega para a gente na delegacia que mantivesse presa, ele fala que ela podia ir embora quando quisesse, mas ele entra em contradição e ele admitiu que ele pegou o dinheiro que ela tinha, ela tinha cerca de 250 reais que ela podia usar para comprar uma passagem, ele pegou e não deixava ela usar esse dinheiro para ir embora. Agora, delegado, o que vai acontecer com esse rapaz? Ele vai responder pelo crime de cárcere privado na modalidade qualificada porque ele prendeu a companheira, né? E pode gerar até cinco anos de reclusão esse crime e ele foi preso em flagrante, né? Está no presídio, na unidade prisional que recebe os presos aqui de Pirenópolis, que é a unidade de Corumbá. Ele que gostava de manter a companheira presa, agora vai sentir na pele o que é isso de estar em algum lugar que ele com certeza não queria estar, né? Vai sentir isso na pele. Delegado, muito obrigada, viu? Parabéns aí pelo trabalho de vocês sempre na delegacia. O delegado Tibério Martins trazendo para a gente, então, esses detalhes dessa mulher que era mantida presa pelo próprio companheiro. E aí a gente faz o alerta para a mulher que talvez esteja num relacionamento, que seja um relacionamento tóxico, que seja um relacionamento em que você sofre ameaças, que você sofra agressão física, pior ainda. Saia dessa história, busque ajuda, não tenha medo de pedir ajuda. Em alguns momentos, essa troca de mensagem, ela fala, vou apagar tudo porque ele vai chegar. Manda mensagem, pede socorro, liga e depois apaga. Mas não fique vivendo um relacionamento tóxico. Não pague para ver, porque infelizmente o pior acaba acontecendo.